Abre porta, abre porteira, abre cancela, abre portão Eu quero passar cantando o meu novo batidão Não quero nada na frente, não quero nada fechado Eu quero passar cantando o meu bagote estilizado É um estilo diferente acompanhando a evolução Feito na linha moderna e sem quebrar a tradição Enviando uma mensagem por este país amado Aos ouvintes do Brasil que têm nos prestigiado A viola em todo canto já está tendo exaltação Seu repicador vibrante faz estremecer o chão Juventude sertanejo hoje estão de braços dados Porque a arte não tem fronteira Isso já foi confirmado Pra viola hoje em dia não tem mais objeção Seu modulado bonito penetra em qualquer salão Nosso estilo sertanejo é por todos elogiado Derrubou todas as barreiras Pelo povo é laureado Moda sertanejo agora não se ouve só no sertão A viola tem a preço até na mais rica maçã É uma prova conclusiva que estamos em tempo avançado É um incentivo deste povo Este chão abençoado O que é que vocês viram? Sim O que é que vocês viram? Obrigado.